E aí, Adriano, boa noite. Boa noite, boa noite, ouvintes da Rádio Tropical AM. Agradeço mais uma vez aqui o Salto de Santania. Primeiro de 2018, junto aqui com a Mary. E daqui a pouquinho tá fazendo 14 anos aqui na rádio. 14 anos no ar, não é brincadeira, não é fácil. Levando, trazendo todas as coisas boas da bachada. Como a gente acabou de escutar agora aqui, nosso colega cantando em japonês. Fui profundamente. Pô, achei maneiro, cara. Jovemzinho, né? E a gente veio falar uma coisa bem legal. Dia 18 agora, vai ver na Catedral de Nova Iguaçu. Uma missa em homenagem ao centenário de Dom Adriano Hipólito. Dom Mariano Adriano Hipólito. Que foi bispo de Nova Iguaçu, de 66 a 94. Foi uma figura de relevância na história dos direitos humanos do Brasil. A gente só foi conhecer um pouco isso quando a gente veio a fazer contato com os outros grupos, os movimentos de direitos humanos no Brasil, afora da relação dos Centros de Referência dos Direitos Humanos, que a Concausa ajudou a articular. E várias vezes, Mery, a gente chegava para pessoas, a gente tem isso até filmado, e falava assim, ah, vocês são de Nova Iguaçu, vocês têm que honrar a memória de Dom Hipólito. É, mas isso é o fato. Porque no período da ditadura, a gente ficou ali, naquele lugar ali, no lugar que ficava, que tinha uma floresta, na igreja da posse. É, ali tinha uma casa de oração. Eu falei, é, ficava ali, não sei quem, de líderes. Ah, o Centro de Formação de Líderes. Eram pessoas do Brasil inteiro que foram acolhidos aqui, fora as pessoas daqui, principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres, em situações de violência, de todas as violências, desde a violência dos grupos do extermínio, que assolavam a Baixada nesse período, até a violência da falta de política pública. Dom Adriano, a Igreja Católica, os movimentos sociais, conseguiam botar 3, 4 mil pessoas nas ruas da década de 80 para reivindicar saneamento. E isso é um elemento dos direitos humanos. É, além da violência letal, a figura de Dom Adriano, que no próprio documentário de 50 anos da Diocese Nova Iguaçu, o padre Agostinho, também que falei isso há pouco tempo, a gente tem um profundo respeito a ele, falou que era um poeta, era uma pessoa, era músico, poeta, era um ser humano, realmente, nos momentos mais difíceis, o próprio Dom Oceano, o padre Agostinho falou, uma serenidade, os momentos mais difíceis, mesmo em ter sido sequestrado, espancado, deixado nu nas ruas, depois botaram, fizeram o atentado à bomba, a Marina está lembrando aqui, o atentado à bomba de Ossese em 79, ele foi sequestrado em 76, se eu não me tem uma falha aqui, todos os jornais falsos da Diocese foram distribuídos, na época não tinha internet, então eles copiavam o jornal da Diocese, botavam as coisas mais absurdas, em apoio à ditadura civil-militar daquele período, mesmo diante disso tudo, ele falava que era de uma serenidade, ímpar, e uma vez a gente na Concausa estava em um momento meio difícil, e eu falei assim, vamos fazer uma homenagem ao Dom Andriano, isso em 2010, eu acho, eu acho, posso ter enganado, que foi a primeira homenagem fora da Igreja Católica, os chamados leigos, não à toa a gente está no ano dos leigos também, você sabe bem, a Igreja Católica está promovendo o ano dos leigos, na sua campanha anual, e ele era essa figura que acolhia o Dom Luciano, nesse encontro que nós fizemos, vamos dizer assim, a Concausa fez, a primeira instituição leiga, que não era uma instituição ligada diretamente à Igreja Católica, ele falou, ele era uma pessoa que rezava muito, então ele aguentava por esse lado, e vou pegar também a fala de um outro guerrilheiro em todos os sentidos, que é o Gilnei Viana, que foi guerrilheiro, foi preso durante 10 anos da ditadura, ficou preso em Linhares, em Minas Gerais, depois ficou 4 anos preso aqui na Frecaneca, foi uma das pessoas que liderou a greve de fome pela Anistia em 79, e ele falou que Dom Adriano foi a figura que já havia uma certa flexibilidade, a ditadura já deixava que visitasse, então em vários momentos, nesse movimento de greve de fome pela Anistia, Dom Adriano teve esse papel, e eu acho que esse é um dos ímpodes da nossa Baixada, temos vários outros heróis anônimos, que a Linha tem uma história fabulosa de resistência, de ter catalão, de outros tantos, vou falar aí, entre outros padres, entre outros leigos, mas eu acho que Dom Adriano é esse marco para a gente buscar reflexão, eu acho que esse marco, esse centenário Dom Adriano, a Diocese de Nova Iguaçu, dia 18 é a missa, a missa do centenário, lá na Catedral aqui em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, que é o Santo Antônio, no centro de Nova Iguaçu, a partir das 19 horas, a missa do centenário, mas é que dia da semana cai, sabe? Ai, não sei, dia 18 cai que dia, quinta, quinta-feira, não é isso? 18 de janeiro, quinta-feira, 19 horas, na Catedral de Santo Antônio, a missa do centenário do Andriano, em vitória do Andriano. É isso aí, então tá, o tempo acabou. Então, vou só contar, o tempo é boa. Pois é, Marília, você não pode contar isso, tem que contar aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, fala rapidão, tem que ter um minutinho. Essa é rapidinho, o tempo tá acabando, vamos lá. E só pra completar, não só essa missa, velho, no decorrer de todo o ano, no decorrer de todo o ano, vão acontecer exposições, vão acontecer debates, depois lançaram o livro ano passado. Então, Marília, vai ser uma série de graças de memória de uma vez hipótese. Olha, o que eu quero contar é o seguinte, você sabe que quando eu, antes de fugir do Brasil, para o exílio, o meu pai me aconselhou procurar o Andriano. Isso aí, tá vendo? Pra conseguir ajuda, né? É, o meu pai me aconselhou procurar o Andriano. Antes de eu fugir, a tortura já tinha começado, e tudo, antes de fugir. Ele me aconselhou, pra pai, pra sul, minha filha, procura então Andriano. Ele é meu fã, porque meu pai era artista plástico. E restaurador, né? Também. Então, ele me aconselhou. Mas eu já estava com todo o esquema de funga, então eu não procurei. Mas lamento, até hoje, não ter feito isso. Mas eu estou vendo o Erickson, você sabia? Você que é jovem? Não. Essa mulher que está aqui do lado é uma guerreira. Viveu a ditadura, fugiu do trem da morte. Ela tem uma história fantástica de vida. É o tipo do ser humano que, pra juventude, conhecer a história dela, é fantástica. Ela já foi, inclusive, sem berredo, qual é a escola de samba? Império de Cabo Sul. Aqui no Novo Iguaçu, império de Cabo Sul. Ela foi campeã. Foi campeã. Foi sabe que a vida dela foi um samba enredo da escola. E só pra completar, também, agora até o final do mês, a gente vai colocar na página da Concausa um site, uma parte dedicada, com uma pequena história, não é uma história completa, em memória, o memorial, a Dom Almeida, e todas as histórias. E os outros depoimentos que nós colhemos de pessoas, por exemplo, agora, que a Lina passou, pra colocar disponível. essa é a parte boa da internet, a gente poder resgatar e espalhar pro mundo. Gente, então é isso, muito obrigado. Acesse lá a página da gente, comcausa.net, comcausa.net barra América do Coração da Baixada, e até semana que vem aí. Valeu, então, gente. É isso aí. Com causa aqui, dando recado, sempre chega junto. Marcelo, acabou o nosso tempo?